Você conhece a Prova Paraná? A Prova Paraná é um instrumento de avaliação diagnóstica que será aplicado na Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná a partir deste ano. Com ela, podemos obter informações sobre o nível de apropriação dos conhecimentos dos nossos estudantes em relação aos conteúdos e habilidades essenciais. Isso nos possibilita organizar, planejar e definir estratégias e ações para o ensino-aprendizagem de acordo com as situações identificadas. Reforçando a cooperação entre estados e municípios, as escolas municipais também poderão participar via adesão da Secretaria Municipal de Educação, a qual tem autonomia para definir quem será o aplicador e o responsável pela correção. Já nas escolas da rede estadual, quem irá definir estes mesmos responsáveis é o diretor. Cada núcleo regional de educação será responsável pela logística de entrega das provas impressas nas escolas. Atenção! É muito importante que a prova fique guardada em um local seguro antes e depois de sua aplicação. Manter o sigilo das questões desta avaliação durante o período de aplicação é necessário. O sucesso dela em todas as escolas é responsabilidade de todos. A prova Paraná será aplicada para todas as escolas em todos os turnos no dia 13 de março de 2019. Serão 40 questões, 20 de língua portuguesa e 20 de matemática. É importante que todos os alunos das séries assim avaliadas, 5º, 6º e 9º ano do ensino fundamental e 1º, 3º e 4º ano do ensino médio participem. Por isso, é necessário que cada escola disponibilize os recursos necessários para que os estudantes com deficiência também participem. Fique atento! O tempo de aplicação da prova Paraná é de 2 horas, sendo que o aluno com deficiência tem direito a um tempo maior para a sua realização. A escola deverá organizar o horário do recreio de forma a não interromper a aplicação da prova. Não perca o prazo! As correções das provas deverão ser realizadas nos dias 14 e 15 de março. Uma novidade é o uso de um aplicativo offline, que por meio do smartphone, corrige o gabarito automaticamente e informa o número de questões que o aluno acertou, transferindo posteriormente os resultados para uma base de dados. Para acesso, cada diretor receberá um login e uma senha para a escola. A partir de 18 de março, as provas podem ser entregues aos alunos e os professores poderão retomar as questões da prova, resolvendo-as e pontuando as dificuldades apresentadas. A escola pode definir se haverá ou não a valoração da avaliação diagnóstica na nota dos estudantes. Os relatórios com os resultados serão disponibilizados para as redes e instituições de ensino a partir do dia 22 de março no site da Prova Paraná. É fundamental a participação e o engajamento de todos nesse processo, diretores, pedagogos, agentes, alunos e comunidade. Nessa perspectiva, podemos trabalhar juntos para identificar as dificuldades de nossos estudantes e realizar ações para superar os desafios encontrados. Contamos com a participação e a colaboração de todos para garantir o sucesso na aplicação da prova Paraná.